A Câmara Municipal de Aracatuba é o local escolhido para receber o 13º ponto de cultura no município. Uma geladeira personalizada, instalada na Praça 9 de Julho, foi abastecida com centenas de livros doados por servidores do Legislativo e também por entusiastas da cultura. Os títulos são os mais diversos, desde clássicos da literatura brasileira a livros com temas religiosos e sobre culinária. O ponto de leitura são as geladeiras que são instaladas em praças ou em instituições, em postos de saúde, onde ficam livros à disposição da população, para que esses livros sejam emprestados sem ter a burocracia do empréstimo igual temos na Biblioteca Municipal, que tem que ter uma carteirinha, um cadastro. Então, o ponto de leitura disponibiliza livros para a população. E como funcionam os pontos de leitura para as pessoas terem acesso aos livros? O que é necessário? Então, a pessoa só passar no local que tem o ponto de leitura, ela vai abrir a geladeira, vai estar abastecida com vários tipos de livros. Nós abastecemos com livros infantis, religiosos, literatura brasileira, estrangeira, romance. Então, é só a pessoa abrir, levar o livro para casa ou ler no local. Como tem pronto-socorro, que tem ponto de leitura, a pessoa pode ler no local também. Qual é o principal objetivo do ponto de leitura em Aracatuba? O objetivo é expandir os livros para a maior parte da população, que às vezes não tem a oportunidade de visitar a Biblioteca Municipal, incentivar a leitura, incentivar que as pessoas tenham contato com a literatura. Para a presidente do Legislativo, a vereadora Tiesa, o ponto de cultura na Câmara vai estimular a população a ter contato direto e gratuito com um mundo vasto de conhecimento. Eu deixei há pouco tempo a Secretaria da Cultura. E lá na Secretaria da Cultura, a gente se encanta com alguns programas. Esse de estímulo à leitura foi um dos que eu me encantei. Então, quantos mais a gente puder espalhar pela cidade, a gente acredita que mais pessoas terão a oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, às vezes, pegar um livro na mão para ler. A Câmara é um lugar de fluxo intenso de pessoas. Muitas vezes alguém fica parado aí, sem fazer nada, ou exagero com o celular. Então, a gente teve essa ideia. Conhecendo o programa como eu conheço, nós tivemos a ideia de trazer para a Câmara também. Essa pracinha é muito agradável, ela é muito bonitinha. Então, muitas vezes alguém está aguardando, aguarda de uma forma inteligente. Então, foi essa a intenção nossa, de dar essa oportunidade para as pessoas terem acesso à leitura e também trazer para a Câmara um espírito, um ar de cultura. Porque aqui é possível fazer isso. A gente estava até conversando esses dias da possibilidade de que todos os serviços públicos, os prédios públicos, sejam preparados, estejam disponíveis para também receber. Muitas vezes a pessoa mora, por exemplo, lá no Universo, ela quer doar um livro, ela não vai até a Biblioteca Municipal levar. Então, dessas unidades também serem um ponto de coleta desses livros. A unidade leva lá, entrega e a gente vai juntando, a gente não, os agentes dessas unidades vão juntando e aí uma horinha leva lá na biblioteca.